A situação do Maranhão no cenário nacional a partir de dados, taxa de espalhamento da doença, taxa de morte por número X de habitantes, taxa de teste por Y habitantes, o número de dias que leva para dobrar o total de casos registrados, enfim, são tantos outros elementos para mensurar a pandemia atualmente que não é tarefa fácil. Mas você sabia que a Universidade Federal do Maranhão possui um laboratório que desenvolve pesquisas com gráficos interativos sobre a Covid-19? Exatamente, é o Laboratório de Convergência de Mídias, Labcom. E para a gente compreender um pouco sobre de onde vêm todos esses números e saber direcioná-los ao combate à nova doença, recebo por telefone o doutor em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC, São Paulo, e professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMA, Márcio Carneiro. Eu sou o Marcos Belfort e o Cidade Universitária Entrevista está no ar. Cidade Universitária Entrevista Olá, professor Márcio Carneiro, seja bem-vindo ao Cidade Universitária Entrevista. Bom, eu que queria agradecer o convite para mais uma vez estar podendo participar. Na realidade, eu sou professor do curso de jornalismo na disciplina de web jornalismo, jornalismo na internet. No nosso mestrado de comunicação profissional, eu respondo pela disciplina de jornalismo guiado por dados. Então, na realidade, a partir do isolamento social, da parada que a gente teve das aulas presenciais, eu continuei em casa trabalhando, pesquisando, enfim, fazendo, operando com as temáticas e com as coisas que eu gosto de fazer e com as quais eu trabalho no meu dia a dia. Então, por conta da pandemia, uma série de dados começaram a ser gerados e eu, então, resolvi, vamos dizer assim, olhar para esses dados e operar com as ferramentas, não de um epidemiologista, ou de um médico, mas com as ferramentas que um jornalista que trabalha com dados, que um cientista de dados pode fazer. Como esses números são reunidos, quais as fontes destes dados? Desde o início até hoje, você tem várias fontes importantes gerando dados, a Universidade John Hopkins, o Imperial College, o próprio Ministério da Saúde, enfim, vários organismos gerando esses dados, então, assim, a questão não é a ausência de dados, isso não só na pandemia, mas no mundo contemporâneo, o ambiente digital, ele é caracterizado pela produção volumosa de dados, então, o problema não é ter dados, o problema é saber operar com ele, saber operar com esse volume, com a dificuldade, às vezes, de entender esses dados, né, e de, como eu falo para os meus alunos, olhar para as bases de dados como se fossem fontes que você vai entrevistar e tentar descobrir que histórias esses dados, essas bases podem te contar, né, então, a partir daí a gente começou a produzir alguma coisa, né, que eu estou colocando na plataforma Medium, que é onde eu escrevo, né, como se fosse um blog e tal, já fiz três publicações lá sobre coronavírus, sobre pandemia, né, a primeira logo no dia 17 de março, onde eu, na realidade, previ basicamente o que está acontecendo agora, né, que é o enfraquecimento do isolamento social, da dificuldade, né, que tem, né, que é manter as pessoas em casa, né, ao longo de muito tempo, né, esse modelo do isolamento, ele é correto, claro, né, ninguém está discutindo isso, mas, assim, ele foi replicado, né, a partir do sucesso na China, né, mas o Estado chinês, ele tem, claro, um histórico, né, e, vamos dizer assim, de intervenção, vamos dizer assim, na vida social, muito mais antigo e eficiente, né, do que no Brasil, por exemplo, então, né, achar que as pessoas iam ficar semanas e semanas, né, em casa, mesmo diante da gravidade e da necessidade, né, era uma previsão meio, assim, em 17 de março, né, muito distante, até porque as pessoas começaram a ficar no isolamento em São Paulo, por exemplo, a partir da comunicação pública de que eles ficariam 14 dias, não, se ficaram 14 dias e tal, né, o discurso inicialmente era esse, então, na realidade, a gente sabia que não era, né, nos outros países, né, que estavam mais adiantados na evolução da pandemia, a gente viu que o isolamento social precisava, né, precisa ser, né, mais longo, né, então, isso vai gerando um problema, né, que é o que a gente está enfrentando agora. É, professor, a partir desses estudos, tem como saber a razão da velocidade de contaminação e de óbitos aqui no Maranhão? Especificamente o gráfico de barras animado, né, é um gráfico, assim, que tem se popularizado muito na internet, né, esses eu fiz na plataforma Flores, que é uma plataforma interessante de visualização, né, eu queria destacar aqui justamente o trabalho do jornalista de dados, né, não o meu, mas o trabalho do jornalista de dados de forma geral, numa situação dessas, quer dizer, você, o dado onde ele está sendo gerado, né, nas fontes oficiais, ele normalmente, ele é disponibilizado em planilhas, né, às vezes em formatos como CSV, que é um formato menos conhecido, né, não é Excel, então, assim, a primeira dificuldade não é encontrar as fontes, é poder acessar esses dados e operar sobre eles, principalmente no caso do jornalista ou do pesquisador, para que você possa entender o que está ali e, posteriormente, divulgar isso ou colocar isso para as pessoas de uma forma mais simplificada, de uma forma mais, onde a comunicação seja mais efetiva, daí a necessidade, a importância das visualizações e dos gráficos, entendeu, porque a visualização bem feita, seja na pesquisa, em qualquer área e, principalmente, no jornalismo, ela é uma ferramenta muito importante para que você consiga converter aquela massa de números enormes em algo que faz mais sentido e que é mais fácil, de mais fácil apreensão, né, pelas pessoas, então, assim, é uma recomendação que eu sempre dou para os alunos, né, a boa visualização não é porque ela não deve ser bonitinha ou coloridinha, não, ela tem que comunicar de forma efetiva e rápida, né, aquela parte dos dados ou aquela característica ou aquela coisa que os dados estão te falando e que você acha que, de repente, é mais importante. Então, esse trabalho de visualizações que eu fui inserindo nessas publicações e também divulgando pelos canais do LabCom, principalmente em Facebook e tal, elas vão nesse sentido, no meu caso, como um exercício, né, das coisas em que eu acredito e com as quais eu trabalho, mas também como exemplo, né, do que deve ser feito. Agora, em relação a esses números, né, a gente tem que, isso, por exemplo, no terceiro artigo que eu fiz no mídia está colocado claramente, os números que a gente tem, mesmo os números oficiais, eles estão com um nível de imprecisão muito grande, todo mundo, as autoridades de saúde já é consenso, né, e que os números que a gente tem hoje, né, provavelmente não refletem a situação atual, ou seja, são números menores, né, devido à subnotificação, devido à falta de testes, devido, enfim, a uma série de coisas, né, a própria metodologia de coleta. Então, assim, você tem números que não traduzem a realidade, né, seria muito difícil, eu não tenho olhado para os dados locais, né, eu tenho trabalhado mais com dados internacionais, mas, assim, é muito difícil você fazer previsões, assim, nessa situação, porque é uma situação que depende de muitas variáveis, onde os dados em tese não são confiáveis, né, estão a menor, vamos dizer assim, definidos em termos menores do que a realidade, né, então, assim, tanto que outras metodologias, por exemplo, verificar nos cartórios, nos cemitérios, o número de mortes, as causas que não estão diretamente, né, não são oficialmente colocadas como coronavírus, mas como insuficiência respiratória, então, assim, é a partir agora dessa revisão da origem desses dados que a gente poderá ter uma situação melhor em relação a eles para poder fazer simulações ou previsões, né, mesmo nos artigos que eu fiz, eu sempre coloquei isso, né, que os dados que a gente tem são os dados oficiais que mostram, por exemplo, apenas tendências de crescimento ou de redução, né, no caso do Brasil do Maranhão, infelizmente, crescimento e acelerado, né. Olá, você que nos acompanha, este é o programa Cidade Universitária Entrevista, que recebe o professor doutor Márcio Carneiro, do Departamento de Comunicação da UFMA. Ele coordena o Laboratório de Convergência de Mídias, Labcom, e compreender um pouco sobre as estatísticas e de onde vem tantos números sobre a expansão da Covid-19 é o nosso tema. Professor, o governo do Maranhão passa a praticar o chamado lockdown, ou seja, trancar a capital São Luís a partir desta terça-feira, dia 5, e as campanhas de isolamento social seguem. Essas medidas podem contribuir para a diminuição dos números de casos em seus gráficos? O caso do lockdown, né, infelizmente, né, é uma medida dura, mas é uma medida necessária, né, pelo histórico das coisas que a gente está vendo, né, pelo descomprometimento de muitas pessoas pela falta de informação, né, enfim, é necessário, tá, eu imagino até que outros estados, a partir do exemplo do Maranhão, vão também replicar essa situação, porque estão passando por situações semelhantes ou em pontos semelhantes do crescimento da curva, né. O fato é que as pessoas que fazem esse tipo de raciocínio tosco, né, de que, ah, é gripinha, é não sei o quê, eu não vou pegar porque não sei o quê, as pessoas precisam entender que as pessoas vão, estão morrendo nos hospitais, não é só de coronavírus, quando o hospital está cheio, né, o cara que tem um problema do coração, um AVC, um acidentado, uma crise renal, as pessoas, né, que têm outros tipos de necessidade também do serviço médico, também são prejudicadas, né, porque o atendimento ao coronavírus vai esgotando os recursos, né, do sistema a ponto de chegar no colapso, onde você não tem, né, o atendimento devido nem para quem tem coronavírus, nem para quem tem outras doenças, então você tem um problema muito maior, né, então imaginar que, ah, porque não tem nada de gripinha, nem nada, tá mais do que claro que é um problema muito sério, então, assim, quando não se tem uma resposta, né, em termos de comportamento, de atitude da sociedade, né, da forma adequada, necessária, você vai, a situação só vai se agravando, né, e infelizmente o lockdown, né, que foi decretado é uma situação ruim, mas infelizmente necessária, né, uma coisa importante que as pessoas não perceberam, né, e que não foi comunicado corretamente, é que quando se falou muito aquele gráfico de achatamento da curva, né, que tinha aquela curva com o pico, né, onde os casos e as mortes se concentram num período muito curto, e aí você fala, não, eu preciso achatar a curva, aí você tem aquela curva mais suave, né, mais longa, o que as pessoas não observam é que naquele eixo, naquele gráfico, o eixo horizontal, o eixo do X, é o tempo, né, então, assim, quando eu faço esse alongamento da curva, a consequência natural é que o ciclo da pandemia se estende, ou seja, os casos não acontecem, né, muito concentrados, o que é bom, porque alivia o sistema de saúde, que é fundamental isso, né, é a prioridade, mas ao mesmo tempo, nesse alongamento, desse achatamento, você vê que então o ciclo todo, quando eu falo ciclo, ou seja, começa, né, aí chega no pico e desce, então esse ciclo se estende, então se você está trabalhando com isolamento social, é claro que esse isolamento também vai ficar mais longo, né, isso é que as pessoas não perceberam, pelo menos que não foi passado, até as autoridades que não se tocaram muito para isso, né, que não era 14 dias, né, o isolamento fica, ele dura mais naturalmente, né, ele precisa durar mais naturalmente para que justamente não haja essa concentração de casos, então são essas coisas que às vezes as visualizações nos permitem, né, observar, tá, agora, infelizmente, é a medida correta, é o que tem que ser feito, porque se você não tiver, inclusive assim, mesmo com o lockdown, né, você vai ter que ser muito criativo, falo em termos de poder público, para poder implementar, porque a medida é correta, né, e ela vem na hora certa, mas a implementação não é simples, né, eu tenho visto agora alguns comentários que vão, por exemplo, proibir estacionamentos em lugares, né, fechar avenidas e tal, então pode ser que assim funcione, mas mesmo assim, em muitos bairros mais distantes e tal, você vai ter dificuldade de implementar isso, não é tão simples, tá, porque você está lidando com um conjunto muito heterogêneo de pessoas, você está lidando com a sociedade inteira, né, então você tem uma dificuldade de implementação, né, eu torço para que dê certo, mas é difícil e a gente vai ver nos próximos dias se vai funcionar ou não. Fundado em 2011, o Laboratório de Convergência de Mídias, Labcom, desenvolve projetos entre a comunicação e a tecnologia orientados à pesquisa aplicada e, com a chegada da pandemia do novo coronavírus, tem adotado metodologias que ajudam no esclarecimento da expansão do contágio. É mais uma vez a ciência produzida em uma universidade pública fazendo seu papel na sociedade, né, professor? É interessante, existe uma questão interessante para comunicação aí nessa situação, porque na realidade o que você tem tentado fazer, né, o que as autoridades têm tentado fazer é trabalhar uma mudança de comportamento da população a partir da comunicação pública, né, da veiculação dos dados, das matérias, do problema e dos apelos reiterados, né, das autoridades. Então, assim, é até bom, né, se é que tem algum lado bom numa tragédia humana como essa, a gente vê a comunicação pública, a comunicação dos órgãos públicos de governos, né, municipal, estadual, usando a comunicação de uma forma correta, porque, assim, antes da pandemia, o que você via é o dinheiro público gasto em comunicação para fazer como se fossem comunicações no estilo de campanha política, né, de programa político, né, quer dizer, o cara, né, o cara gasta dinheiro público para botar a título de dizer que está prestando, vamos dizer, contas à população, né, fica gastando dinheiro público para dizer que fez estrada, que botou asfalto, que fez não sei o que, construiu prédio, né, esse é o tipo de comunicação pública com dinheiro público que a gente vê na maioria. Poucos são, né, os esforços de comunicação pública voltados para a cidadania, para a coleta do lixo, enfim, para as questões, né, onde o dinheiro público pode ser gasto em comunicação. Esse não era o padrão. E agora a gente está vendo, né, um padrão onde os governos, né, em seus diversos níveis estão usando muito o esforço de comunicação para conscientizar, para, enfim, menos o governo federal, né, porque tem essa questão, né, de discordância e tal, que é outro erro gravíssimo, mas, assim, pelo menos os governos municipais e estaduais no Brasil todo estão trabalhando muito a comunicação pública para tentar fazer essa mudança, né, de opinião, de atitude nas pessoas. Entretanto, isso é muito difícil porque você não consegue fazer isso, né, num prazo de tempo muito curto, né, essas mudanças, né, de convencimento a partir da informação, né, enfim, da circulação, né, de uma comunicação pública voltada para a cidadania, para, enfim, isso não acontece, né, de uma forma muito rápida, né, e agora a gente vê essa tentativa correta, né, de comunicação pública para a conscientização, mas você não tem, né, a resposta adequada e por isso as medidas de contenção têm que se agravar, lockdown, etc, etc. Infelizmente, né, são, é o que se pode fazer, porque o progestor, né, eu acho até que no caso aqui do Maranhão de São Luís, acho que os gestores estão fazendo todo o possível para evitar essa tragédia que já, de repente, já está acontecendo, né, em Manaus, né, em Belém, em Fortaleza, onde a situação é essa, é a gente morrendo na fila porque não tem, né, recurso para atender, né. Agora, professor, as condições sociais e sanitárias do estado do Maranhão podem acelerar ainda mais a contaminação? Sim, não só no Maranhão, né, você vê, você tem desde da base, ou seja, da questão básica da limpeza, do lado, né, da limpeza das mãos, de lavar e tal, você já tem, né, já foi levantado, problema de locais, de grupos, né, de situações onde as pessoas não têm acesso a isso, né, não têm acesso a água, a sabonete, não têm álcool gel, então, né, pior ainda, né, então você já tem um agravante nessa situação. Você tem um agravante aí muito complexo, que é a situação atual de você ter as pessoas necessitando realmente de sacar o dinheiro, o auxílio, né, que foi conseguido para superar a coisa mais básica, né, que é a alimentação, aquelas coisas graves, então as pessoas estão indo aos bancos de uma forma desordenada, né, você vê os bancos aí, né, fazendo, assobiando para o alto, sem, né, inclusive assim, né, os bancos nessa, nessa, nessa situação, eles têm dois discursos, tem o discurso publicitário, que eles botam aqueles comerciais lá, muito bonitinhos, muito pensados, né, muito bacana, emocionantes, estão ajudando e tal, mas você vai ver que na realidade não é isso, né, as filas estão aí acontecendo, a aglomeração está acontecendo, eu fui fazer outro dia o cálculo, a simulação, né, do financiamento do meu carro no Santander, para ver se podia postergar o pagamento aí para 60 dias, para ver se era útil, né, eu entendo um pouquinho de matemática, então o que eu vi é que o banco, por esses 60 dias de prorrogação, o banco alterava, né, o valor do meu saldo em mais de 10%, sei lá, 15%, eu não calculei direito, mas era um valor absurdo, o saldo do devedor dava um pulo, quer dizer, o banco está usando o momento da pandemia para fazer, né, o que ele faz, emprestar dinheiro a juros, diminuir o seu risco, né, e colocar a situação, a pessoa numa situação ainda pior, então, assim, a postura dos bancos, na minha opinião, sendo empresas, né, corporações que ganham dinheiro muito grande, é a pior possível nesse momento, né, no comercial é bonitinho, mas na prática são as filas, né, as pessoas, o governador, eu assisti agora a fala dele, quer dizer, o governo vai pagar pessoas para organizar as filas, já que os bancos, né, mesmo multados, né, por Procom, por não sei o que, não fazem nada, então, né, é uma situação muito complicada, né, eu não vejo como, por exemplo, a Caixa Econômica, que está responsável por essa parte principal, né, esses problemas que são reportados, é problema de infraestrutura de rede, você tem que aumentar a infraestrutura, mais servidor, mais, né, então, assim, claro que isso custa dinheiro, mas se você não fizer, quer dizer, não adianta ser moderno e ter um app para resolver tudo, né, quando as pessoas, às vezes, nem têm celular, não têm rede, não tem como conseguir, e as que têm também não conseguem, porque você não faz o esforço adequado para compatibilizar a sua infraestrutura de rede de atendimento para um número, né, de acessos, de busca, que você sabe que vai ser, né, muito grande, então, são problemas que eu não entendo como, né, a boa gestão poderia resolver, nesse caso de boa gestão, estou falando dos bancos, né, que poderiam, acho que colaborar muito mais com a situação, né, então a gente tem essa situação social realmente agravada, né, pelas condições sanitárias, pelas condições econômicas, pela vulnerabilidade com que essas pessoas foram, já estavam, né, vulneráveis, né, e agora mais ainda, né, você vê essas pessoas, são pessoas que ou já estavam, né, na faixa da pobreza, no Bolsa Família e tal, ou estavam na informalidade, ou seja, já não conseguiam, né, o emprego formal com carteira, né, enfim, com os direitos, né, assegurados, então você já tem uma, uma, um contingente aí monstruoso de pessoas numa situação muito, muito grave, né, então realmente, em, 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 não é só, isso não é, não é, isso é Brasil, isso não é Maranhão, exclusividade do Maranhão, você vai ter essas populações, né, sim, impactadas mais gravemente, é, pela pandemia, pela falta de, de assistência médica que vai se acumulando e vai se complicando no sistema de saúde e também pelas suas condições sanitárias, econômicas e pela vulnerabilidade em que foram colocadas além do limite, né, onde já estavam, que já era muito ruim. Eu converso com o doutor e pesquisador Márcio Carneiro, aqui no Cidade Universitária Entrevista, sobre as estatísticas e a grande quantidade de dados sobre a expansão do novo coronavírus. Professor, hoje uma pessoa com o celular na mão pode ter acesso a esses dados? Como ter acesso a essas informações? Estão disponíveis onde? Olha, as informações sobre a pandemia, quais são os dados, onde é que, onde é que se olha os dados? Muito, logo no início, lá, quando não estava essa crise toda, quando era um caso, né, era uma, era apenas uma história no noticiário internacional, lá da China, né, com pequena repercussão, com um espaço muito pequeno no noticiário, né, você, eu, eu, eu divulguei no Facebook uma visualização do, da universidade, né, do centro de pesquisa lá, da universidade de John Hopkins, onde eles fizeram a primeira visualização, assim, mais pública e mais importante, que foi o mapa, né, com os casos, né, inicialmente lá na China, né, em Wuhan e tal, naquela região, e depois eles foram começar a contar, né, a propagação da doença em outros, em outros países, né, esse mapa até hoje, ele é utilizado, essa, o mapa, veja bem, o mapa, ele não é a base de dados, o mapa é uma visualização a partir daquela base de dados, ou seja, daqueles números, né, que estão lá. Esses números, essa base de dados, ela é, ela, 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 ela é acessada, né, a partir das suas fontes primárias, originais, é, 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 organizações públicas, países, né, Organização Mundial da Saúde e tal, então, esses caras, eles, eles, eles são hubs de informação, então, eles, né, o Governo do Estado, por exemplo, recebe informação das prefeituras, o Governo do Estado já passa suas informações para o Governo Federal, que vai consolidando, né, dos Estados e, ao mesmo tempo, o Governo, né, vai passando para a Organização Mundial de Saúde, que vai consolidando em termos mundiais. Então, esses hubs de informação, eles estão, normalmente, disponibilizando nos seus portais de transparência, nas suas páginas da internet, algum tipo de base de dados, ou mais amigável para consulta, ou menos amigável. Mas, no final das contas, o que vale mais é o treinamento, ou seja, você, ah, tá bom, eu, eu, por exemplo, eu tenho usado uma, uma base em CSV, que é um formato estruturado de dados, né, como se fosse uma planilha, só que ela não é, é, assim, um formato genérico, né, um arquivo de texto, tem até um, um vídeo, né, da série do LabCon de métodos digitais, explicando o que é CSV, como é que se, né, na página do LabCon, se você quiser olhar, você vai ver métodos digitais. Então, assim, é, eu uso esse, esse, essa base, que é atualizada diariamente, tá no GitHub, que é um, uma grande plataforma, que é onde o pessoal da programação, desenvolvedores, né, colocam seus dados. Então, tá lá. Agora, o problema não é isso, o problema é justamente lidar, é, efetivamente, poder operar com esses dados, ou seja, ter treinamento, que é o que, uma das coisas que a gente briga e trabalha e faz, né, lá no LabCon, com as nossas publicações, é dar aos jornalistas, aos pesquisadores, um treinamento, capacitação, para poder lidar com esses números, com essas, com esses dados, do jeito que estão, ou seja, né, uma planilha complicada, às vezes, com muito número e tal, então você tem que ter algum tipo de treinamento para poder limpar os dados, organizar os dados, e a partir daí, aí você extrai métricas, né, ah, eu quero ver a velocidade, ou eu quero ver a letalidade, então você vai pegando, né, ah, eu vou pegar o número de mortos e relativizar, ou fazer a razão em relação ao número de casos, então aí você vai extraindo, e depois, na etapa seguinte, você faz a visualização, que é a hora que você comunica, né, é a difusão científica, no caso dos pesquisadores, é o jornalismo guiado por dados, no caso do jornalismo, que você vai exercitar, tá, então assim, isso depende de um treinamento, o LabCon trabalha, é uma das linhas nossas de trabalho, né, é a divulgação dos métodos digitais, ou seja, de uma capacitação, né, a gente sabe que, às vezes, tem aquela brincadeira, eu sou de humana, não gosto de matemática, trabalho com número, nas minhas aulas, na graduação, quando eu vou falar de planilha e tal, o pessoal, às vezes, fica meio, né, gera uma apreensão assim, mas hoje em dia, no ambiente digital, como eu já falei, o problema não é mais escassez de dados, o problema é excesso, né, e ao mesmo tempo, claro, você tem que ter um mínimo de conhecimento, porque os dados, só porque estão numa planilha, isso não quer dizer que eles também não possam estar errados, ou ter sido adulterados, ou coletados de uma forma indevida, então você tem que ver como a metodologia daquela coleta, como foi feita e tal, então assim, tem uma série de técnicas e de cuidados que você tem que desenvolver, a gente, quem se interessa nisso, né, é só seguir o LabCon, os seus canais no YouTube, no site, no Facebook, a gente trabalha muito com isso. Bom, professor Márcio Carneiro, quero que o senhor deixe aqui as suas considerações finais, então, para a gente encerrar esta edição do Cidade Universitária Entrevista desta semana. Bom, o que eu posso dizer para encerrar é que a gente está vivendo uma situação, né, totalmente inédita, né, até escrevi isso, parece, né, aquela coisa do filme de terror, né, só está faltando o zumbi sair correndo atrás de você, né, como se fosse, né, em filme de terror mesmo, mas, assim, é uma situação extremamente grave, extremamente séria, né, as pessoas não têm, muita gente não tem percebido a dimensão, porque essa crise, ela é tão complicada, que ela também, ela gera, né, ela gera vários colapsos, né, ela colapsa o corpo humano, ela colapsa o sistema de saúde, ela colapsa o sistema funerário, ela colapsa o sistema médico, porque os médicos, os enfermeiros, os técnicos, as pessoas que estão em contato mais permanente com o vírus também adoecem, também vão desfalcando as equipes que estão ali para cuidar, então o ambiente é de agravamento, né, e aí você tem uma série de problemas relacionados com isso e um grande engano, né, porque o tempo nessa pandemia é uma coisa importante, quer dizer, você tem dados, né, o ciclo da doença é de 14 dias, então às vezes você, o que você está fazendo hoje, você só vai ter o resultado de repente daqui a duas semanas, então você hoje, você está, né, andando aí na boa, sem saber, né, mas o agravamento vai chegar, né, só que você não percebe a situação agora, né, você não está, às vezes, né, não está passando em hospital, não tem nenhum parente, não tem nenhum amigo, né, mas assim, você, você não está vendo a situação, ou seja, a conexão entre causa e efeito, né, a pandemia, ela engana um pouco, porque ela distancia a causa e o efeito, ou seja, o que você faz agora gera efeito daqui a 14 dias, então você, como você não percebe, você vai, né, fazendo, porque você não está vendo diferença de nada, está tudo normal, está tudo certo, né, então toca o barco, então esse é um erro, é um engano, ao mesmo tempo, para as organizações que estão gerenciando, a falta de dados, a falta de teste, a imprecisão dos números, também é complicada, né, porque na realidade você parece que está sempre, eu escrevi isso, né, no terceiro artigo, você está tomando decisões, olhando pelo retrovisor, você está sempre olhando para trás, você nunca está fazendo a reação, né, ela não é correta, porque ela não é baseada nos dados que você tem reais, você tem os dados oficiais que são subnotificados, então é uma situação extremamente grave, né, e o que eu posso dizer para as pessoas, né, faça o isolamento social, né, cumpra as determinações, pense um pouco no outro, mesmo que você não esteja vendo o resultado, mas não é possível que você não assista, né, TV, não escute rádio, você não veja na internet a escala desse problema, né, as pessoas estão morrendo, não só por coronavírus, né, estão morrendo numa fila interminável, né, que está aumentando devido à falta de recursos, né, as previsões para o Brasil inteiro, não só para o Maranhão, são as piores possíveis previsões internacionais por conta desse descaso, né, a gente está vendo agora, o Brasil é um país enorme, né, um país muito populoso, então, assim, o potencial de estrago, de dano é enorme, então, se a gente não perceber isso, de uma certa forma, a gente vai estar, né, facilitando, né, uma variável que vai gerar um problema, uma escala muito maior, né, a gente, é uma situação complexa, em situações complexas, você não faz adivinhações, né, você trabalha com cenários, né, e, infelizmente, os cenários não são bons para nós, para o Maranhão e para o Brasil, então, é preciso que as pessoas, né, realmente façam essa opção, né, por seguir essas determinações, não porque, para ser bonitinho ou politicamente correto, mas, simplesmente, porque não há outra opção, né, é o que tem se ressaltado bastante, enquanto não tiver vacina, e a vacina vai demorar, né, mesmo que, se tivessem descoberto a vacina hoje, né, essa vacina ia chegar aqui no Maranhão muito tempo depois, porque tem produção, escala, né, é uma demanda, haverá uma demanda internacional, então, isso é muito difícil, é o que você está vendo aqui com, né, que você viu com álcool gel, você viu com os respiradores, você está vendo agora com oxímetros, né, então, assim, é uma situação muito complicada, então, fique em casa e use o seu tempo, né, é o que eu tenho feito, né, eu estou usando o meu tempo para estudar, para produzir, para pensar, para analisar, para trabalhar com as ferramentas, né, que eu tenho para, né, entender essa situação e enfrentá-la, né, é o meu, é o meu, a minha sugestão, né, e agradeço pelo convite de poder participar. Então, professor, aproveite para deixar os contatos do Labcom, para as pessoas interessadas acompanharem todos os levantamentos já realizados, e também os que estão em andamento, e desde já agradecemos a sua participação aqui conosco no programa. Bom, as pessoas interessadas no trabalho do Labcom, né, a gente tem um site, labcondata.com.br, no Facebook tem uma página específica, Labcom Ufima, tem a minha própria página, Márcio Carneiro dos Santos, e eu uso os dois perfis para publicar coisas relacionadas com pesquisa, jornalismo de dados, enfim, coisas relacionadas com o que a gente vai desenvolvendo, né, todos esses gráficos e esses trabalhos também foram colocados lá em parte, né, e no Medium, na plataforma Medium.com, procurando Márcio Carneiro dos Santos, também vai ter acesso aos artigos que eu escrevi sobre essa temática, tá, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom, eu recebi esta semana aqui no Cidade Universitária Entrevista o professor Márcio Carneiro dos Santos, do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão. Márcio Carneiro trabalhou por 20 anos na área de produção de conteúdo audiovisual, como diretor de imagem, editor, roteirista e produtor executivo. Hoje lhe coordeno o Laboratório de Convergência de Mídias, o Labcom. Nesta edição do programa, buscamos compreender um pouco sobre a expansão da Covid-19 por meio de números e pesquisa. Muita pesquisa. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Legenda Adriana Zanotto